Agora a gente fala do palestra que tá numa boa e de um jogador que completou ontem 5 anos de Palmeiras. E olha, ele quer muito mais. Numa entrevista exclusiva, o atacante Dudu disse que se depender dele, vai ficar no clube até o final da carreira. Esse cara é muito ídolo. Além da técnica e habilidade, o espírito de Dudu em campo o transformou no guerreiro do Palmeiras. É dele, o craque do futebol brasileiro. Feliz, cara. Nem sei como agradecer eles por isso, né? Mas eles sabem que eles gostam de mim desse jeito, é porque eu sempre dou a vida em campo, desde o primeiro dia que eu vesti essa camisa. Os números são impressionantes. Maior artilheiro do clube no século XXI com 68 gols. Com mais 4, ficará entre os 30 maiores. No Allianz Parque, ele manda. Lidera os rankings de participações em jogos, assistências, vitórias e, claro, é o que mais balançou as redes. Em campeonatos brasileiros, é o vice-artilheiro da história do Verdão com 41 gols. César Maluco é o primeiro com 20 a mais. Lembrando que o contrato de Dudu vai até o final de 2023. A gente sabe que passou grandes jogadores aqui no Palmeiras, né? Batendo essas marcas. A gente fica feliz por isso. A gente espera que eu possa cumprir meu contrato todo aqui. Quem sabe a gente não virar o principal achilheiro. E, claro, que tem aqueles gols que marcaram para sempre sua carreira. Foi os dois gols contra o Santos e foi o gol contra o Botafogo em 2016. Desde que ali, praticamente, a gente consagrou o título ali, né? No Palmeiras! Dudu! É importante pontuar que no futebol, hoje em dia, é muito difícil um jogador ficar tanto tempo assim em um clube. A identidade por aqui é enorme. Quando eu tiver que encerrar minha carreira, tiver que olhar para trás e olhar, falar da minha história aqui no Palmeiras, ser uma história bonita. E o camisa 7 não esconde o desejo de, um dia, quem sabe, encerrar sua carreira aqui no Palmeiras. Eu já falei que, por mim, eu encerro a carreira aqui no Palmeiras. Você depende do Palmeiras, depende do presidente. As definições de ídolo estão atualizadas. Cinco anos de casa é uma marca incrível. Ele quer mais títulos, claro. Uma Copa do Brasil e dois brasileiros não são suficientes pelo tamanho de sua importância para o Palmeiras. Não importa a fase do time. O canto Dudu Guerreiro sempre será entoado. E a torcida, com certeza, quer fazer isso para sempre.